Eita caralho, atrás Vitor! Na casa Vitor, na casa! Entra vinho, entra na casa! Eu to sem vida! Atrás aonde filha da puta? Diz onde é que o caba ta, gordo! Diz onde é que o caba ta, gordo safado! Atrás, atrás um caralho porra! Aonde? Eu falei na casa! Atrás, atras! Cordo ficou puta! Agora foi fácil... Não teve isso não viu Aldeimundez! Mas se fudasse o Cordo Aga que eu falei atras na casa Ele entendeu atras, atrasa Não! Não entendi atras, atras Ai foda! Atras, atras uma porra! 162, quem tem mais um pouquinho, hein? EIT! Aqui atrás, aqui atrás! Pera aí, porra! Ajuda aí, meu irmão! EI! Que lombesta! Ih, eu sei, meu irmão! Tava aqui, não tava mais! Morreu pra deixar de chatar. Cara, eu não perdoo ninguém não, porra. Quem perdoa é Jesus Cristo, já dizia o velho ditado. Vou até mudar aqui essa arma aqui, vou botar essa QBZ aqui, dá paixão. Opa! Não faço isso mais, não! Eu fiquei meio fra... Porra, velho! Caralho, meu irmão! Na hora que eu fui pegar os itens ali, o cara apareceu. Eu tentei tirar o menu, mas não deu não, velho! Tomar no cu! Achei o cara! Eita, porra! Eita, caralho! Menino? Menino? Caralho de homem! Bagaceira! Bagaceira demais! Vai tomar no cu! Tô em casa, tô em casa! Tô armado! Três caras aí, caralho! Ei! Filha da puta, rapaz! Pegou da minha costela, meu irmão! Ajuda aqui, amigo! Caralho, derrubei o cara de uma forma linda, velho! Porra! Não parecia nem eu jogando! Ele não me viu, velho! Ele não me viu! Como é isso? Eu não sei o que eu faço! Como é que vai ver tu na parede, velho? Você agora faz parte da estrutura do jogo! Eita, cara! Sai daqui! Tem um cabo aqui, Degraude! Olha o Degraude! Cadê tu, Degraude? Eu tô levando tiro, filha da puta! Sai daqui, não! Cadê tu, Degraude? Olha o chute aqui! Eu tô levando tiro, Degraude! Sai daí, meu irmão! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Degraude, como é que tu entrou aí, desgrave? Eu não sei! Cadê o cabo aí? Vai ganhar! Vem ninguém! Vem família, caralho! Vem cá! Cadê, filho da puta? Onde é que tem um tô tirando em quem aqui? Milha ruim do caralho, rapaz! Vem cá! Vem cá!